Fala galera, beleza? Vamos lá então para esse pós-jogo de Chapecoense 1, Grêmio 3, pelo Campeonato Brasileiro. 33ª rodada da competição, Grêmio venceu, foi a 35 pontos, foi para 18º colocado e aí agora segue secando. Os adversários Bahia, Atlético Goianiense, o Juventude perdeu para o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro cada vez mais campeão e ainda se depender, ainda tem o São Paulo que pode dar uma ajudinha e embolar tudo isso. O Grêmio jogou, o técnico Wagner Mancini foi com uma escalação igual, aqui ele jogou contra o Red Bull Bragantino, não mudou, só substituiu o goleiro, fez o jogo praticamente igual. Colocando o time praticamente no 4-1, 4-1, com o Lucas Silva mais à frente do Thiago Santos, o Lucas Silva destaque do jogo novamente, o time do Grêmio jogou para frente, tentou criar até que numa troca de bola, numa rodada de bola para um lado e para o outro, a bola sobrou, o Thiago Santos deixou para o Lucas Silva de fora da área, ele bateu, o goleiro não viu quando ela saiu, ele chegou atrasado, gol de fora da área do Lucas Silva, para abrir o placar para o Grêmio. Isso foi importante porque o Grêmio já estava ficando nervoso, já tinha mais de 30 minutos no primeiro tempo, o Grêmio não tinha feito gol ainda, não conseguia atacar, ataques que desse, criassem jogadas, né? Vamos lá então, só lembrar vocês que estão aqui junto comigo, então dá o like, se inscreve, ative as notificações, obrigado para todos vocês, os mais de 8.400 inscritos, estamos batendo 8.500, eu conto com a ajuda de todos vocês, obrigado mesmo para essa audiência, vamos seguir aqui com a análise, porque a gente precisa falar sim do que o Grêmio está prevendo para os próximos jogos, o Grêmio vai agora torcer para o Flamengo vencer o Coirmão, para poder jogar na terça-feira com o time reserva praticamente, a gente acredita que vai ser o time reserva do Flamengo, o Grêmio vence, a Chapecoense engata duas vitórias seguidas, precisa vencer mais uma contra o Flamengo, né? Precisa vencer exatamente três vitórias seguidas, o Grêmio venceu a terceira hoje, desculpa, foi para corrigir aqui, e o Grêmio precisa vencer o Flamengo, ainda tem cinco jogos para disputar e o Grêmio precisa vencer quatro, parece que o número não baixa, né? Ia para deixar o torcedor do Grêmio está nervoso, cara, é impressionante isso. Bom, vamos voltar um pouquinho para o jogo, porque eu gostei da movimentação do Lucas Silva, eu venho falando sempre a respeito dele, na posição dele que ele joga, ele é um segundo volante que chega no ataque, é um cara que tem opção, que faz a virada de jogo, que sabe trabalhar ali também naquele meio campo, naquela parte ali de frente, para o adversário, né? Ele não trabalha como um meio armador, e sim como um volante que sabe sair jogando, então ele consegue abrir o jogo, ele faz o toque para os lados, ele abre e chuta para o gol. A gente pecou ainda em algumas situações, algumas definições, por exemplo, o Grêmio teve três oportunidades de falta, a primeira foi o Lucas Silva que bateu, eu até achei que ele seguiria batendo, depois o Diego Souza teve uma oportunidade de falta, que ele sofreu a falta, ele podia ter colocado no meio do zagueiro para o Campas entrar fazendo o facão, ele resolveu dar mais um toque, sofreu a falta, na hora de bater, bateu e deu na barreira. Depois o Ferreirinha teve a mesma oportunidade, entrou para dentro da área, driblando, sofreu a falta, foi ele bater a falta, faltou critério para definir quem é o batedor, esse tipo de coisa quem tem que definir é o treinador, e não deixar para o jogador decidir, então cada um decide o que vai fazer durante o jogo, e aí a gente percebe cadê a união do grupo, cada um vai decidir alguma coisa, não pode, não pode, por isso que a gente está ali, esse tipo de coisa começa a aparecer agora, a gente está olhando, antes a gente só criticava, porque esse cara é ruim, porque não sei o que, e aí o cara vai lá, e aí tu percebe em algumas ações durante o jogo o que está acontecendo, aí ele vai lá e substituiu, quando ele substituiu o Grêmio tomou um gol, gol de escanteio, gol contra do Cortez, a bola bateu nele, ele estava marcando o cara e não viu a bola, e a bola bateu no calcanhar dele, bateu na perna dele, deu na trave e entrou, 2x1, parecia que a gente ia sofrer. Em seguida o Grêmio vai lá e faz um gol, um Cortez cruzando e o zagueiro botando para dentro, gol contra também. Ficou mais calmo a situação, mas aí ele tirou o Campas, botou o Vitor Bopsin, ele tirou o Vila Sante, tirou o Thiago Santos, botou o Vila Sante, eu achei que ele ia ficar com o time recuado, tirou o Jonathan Robert, que foi muito bem o Ricardinho na transmissão, elogiou muito bem ele, e aí entrou o Alisson, parece que o Alisson é aquele cara que está sem ritmo de jogo, ele entrou, não entrou ligado. Miguel Borja entrou no lugar do Diego Souza e já deu uma movimentação muito maior no ataque, o time ficou mais ágil, com mais velocidade, ele abre para o lado para dar a opção de sair no contra-ataque, assim tu pode recuar um meia para poder ajudar na marcação, fechar um pouco mais, e aí ele tem a velocidade do Borja para poder criar, o Grêmio poderia ter feito mais um, não conseguiu, mas o Jonathan Robert para mim ainda é um diferencial do time do Grêmio neste momento, o Campas também foi muito bem, e o Lucas Silva é o melhor em campo, não tenho o que falar a respeito, para mim o Lucas Silva foi o melhor. Agora é torcer para os jogos paralelos, porque amanhã, vamos ver as partidas que tem hoje ainda, na verdade, agora tem Atlético Goianiense e Ceará, o Atlético Goianiense é time que está competindo ali, para não entrar para o rebaixamento, é um adversário do Grêmio contra o rebaixamento, ele tem que torcer para uma vitória do Ceará, e aí depois, amanhã, tem Bahia e Cuiabá, o Bahia e o Cuiabá, o Bahia tem que, não pode pontuar, para dar uma oportunidade para o Grêmio depois. O Juventude e o Atlético Goianiense jogam na terça-feira, antes do jogo do Grêmio e Flamengo, o jogo do Grêmio e Flamengo é às 9 horas na Arena, o Juventude vai ao Goiás, a Goiás jogar contra a Goiânia, jogar contra o Atlético Goianiense, esse é um jogo que o Juventude e o Atlético Goianiense, os dois têm 39 pontos, e esse é um jogo que te deixa na situação assim, quem empata? Se vale a pena um empate ou vale a pena uma derrota de alguém, tem que decidir, os dois estão com 39 pontos, os dois têm 9 vitórias, e a diferença é de um gol que o Atlético Goianiense tem, sofreu a mais do que o Juventude, mas no critério de desempate, provavelmente é os gols marcados, que eles fizeram mais. Então assim, ali começa a se definir, nessa próxima rodada já começa, a partir de terça-feira, a definir quem será o outro adversário do Grêmio, que tem que ser pelo menos dois, porque o Grêmio está em 18º, o Grêmio tem que eliminar o 17º, tem que eliminar o 16º para ganhar aquela posição, e não sair mais. Lógico que a gente quer que saia de uma vez para não ficar sofrendo até a última rodada, mas vai que, teria que decidir ali, e dependendo da situação, o Grêmio não sai da zona do rebaixamento na próxima rodada, não tem como sair, então torcer por um empate, Atlético Goianiense e Juventude, para os dois ficarem com 40 pontos, caso o Atlético Goianiense perca hoje, mais ou menos essa aqui é a ideia. Vamos ver o que vai ser nas coletivas, a gente analisa depois, vamos falar de novo, mas vamos sofrer, vamos sofrer muito, e vai ser bem complicado para nós até as últimas rodadas. Flamengo, Bahia vai ser o jogo-chave, São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro. E agora, o que fazer? Comenta aí com o torcedor, o que a gente faz a partir de agora? Reza, torce, seca, é o que a gente tem para fazer, acredita que o Grêmio possa sair vencendo o Flamengo? Porque dá um gás se vencer o Flamengo na pontuação, dá um gás. Acho que foi muito bem ali, mas ainda precisa ajustar algumas coisinhas, ele ainda está em dúvida numa montagem, a questão de cobrança de falta, por exemplo, quando vai cruzar, o passe final, quem é que vai dar, para onde vai, algumas coisas precisam ser ajeitadas. Comenta aí, chegou até aqui, like, né? Se inscreva, se inscreva e dá um like, meu! Me ajuda! E ative as notificações para ver mais vídeos. Vamos para as coletivas. Tamo junto!